Vamos lá, já estamos no ar que começou o Jornal da Difusora, primeira edição. Olha o time aqui, prontinho, preparado, os nossos comentaristas afiadíssimos, como sempre, para começar a semana com as principais notícias dos bastidores da política. Vem com a gente aqui, é a maior rede de comunicação do Estado, reunida a partir de agora a Cátio e TV Difusora. Vamos às informações. Vereadores derrubam por unanimidade vetos do prefeito a projetos sobre cartão alimentação e abono para profissionais da educação. O levantamento mostra que quase 87% da população no Maranhão não tem água ou acesso à água. Rosiana deve ficar neutra quanto à eleição para o governo e Senado. E tem membros do MTB que, olha, não devem ir com o Palácio, hein? Deputado critica a articulação política do governo. A gente vai falar sobre esse assunto também. Ministro de Bolsonaro provoca Flávio Dino por ausência e inauguração de aeroporto em Barreirinhas. Essas e outras notícias agora. Vem com a gente. Que bom saber que você está com a gente começando essa segunda-feira, começando a semana com muita informação. Fica com a gente aqui até as 2h15 para você, os bastidores da política, os corredores do poder. Sempre em primeira mão para você que nos acompanha em todo o Estado do Maranhão. Bota na tela o nosso WhatsApp que o pessoal vai começar a participar já a partir de agora. Hoje o WhatsApp está com... John Coutinho. John Coutinho. John Coutinho, nosso Lorde. Está aqui com o WhatsApp. Fui escolhido. Na mão 9891968622. Dá uma moralzinha para a gente aí. Manda mensagem no WhatsApp e a gente vai divulgar aqui você de todo o Estado ligado com a gente nessa grande rede de comunicação. Quem está no rádio também manda. Manda aí para o WhatsApp que a gente vai divulgar aqui o seu nome. A cidade que você está também acompanhando a nossa programação. Tá bom? Bom, hoje pela manhã a Câmara de Vereadores aqui de São Luís analisou o veto a dois importantes projetos. Um trata do cartão alimentação, o outro concede 14 salários profissionais da área de educação também. Os temas foram debatidos na Câmara de Vereadores aqui da capital. E a gente tem mais informações agora porque o Ciro Mineiro conversou com um dos vereadores, no caso o Raimundo Penha, sobre a importância desses projetos, as alterações que eles sofreram, por exemplo, lá na Câmara, a própria justificativa da Prefeitura, do prefeito Eduardo Braind, em relação a cuidados que ele entende que deveriam ser tomados em relação a esses projetos, ou alterações que não deveriam ter sido realizadas. Enfim, o Penha está com a gente aqui, o Ciro fez uma entrevista com ele, o Raimundo Penha, vereador, para explicar melhor para a gente, para que a gente entenda melhor então o que são esses projetos. Vamos conferir? Olha, são dois projetos. Um dos projetos foi uma emenda do vereador Marquinhos ao projeto que o prefeito mandou para cá, criando um cartão de alimentação para alunos da rede pública municipal, mais de 80 mil alunos receberam esse cartão, um benefício de R$ 80,00 mensal. O objetivo do projeto era contemplar os alunos que não estavam tendo aulas presenciais, que não estavam podendo se alimentar. No primeiro momento, a Prefeitura entregava cestas e o prefeito Eduardo Braind teve a boa iniciativa de entregar um cartão que facilita tanto a logística, mas também para o pai e para a mãe comprar aquilo que for melhor para os seus filhos. O colega Marquinhos apresentou uma emenda, ela foi aprovada, o prefeito vetou, sobre a justificativa de que o dinheiro das escolas comunitárias já é passado diretamente a essas escolas através de convênio, para que os alunos façam a sua alimentação dentro da escola. O outro projeto é um tradicional, vários municípios do Brasil fazem, é um rateio das sobras de recursos que o município não aplicou para atingir o percentual de 70% de gasto com o pessoal dos recursos do Fundeb e eu apresentei uma emenda incluindo os agentes administrativos e os secretários escolares. E fiz isso porque essas categorias são as que menos são, são piores remuneradas, essas pessoas inclusive durante a pandemia tiveram de trabalhar presencialmente, inclusive no atendimento ao público e elas nunca participaram. Havia uma discussão, uma concorrência de leis, o Congresso Nacional estava mudando a lei do Fundeb para permitir a inclusão dessas categorias. Nós aprovamos o projeto daqui antes da legislação federal permitir, a legislação federal só entrou em vigor o dia 27 de dezembro, quando São Luís já tinha aprovado, inclusive vetado. Então a nossa discussão é para que essas categorias possam ser incluídas nos rateios futuros. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, Gisael, porque agora pela manhã os projetos, os vetos do cara foram apreciados lá na Câmara de Vereadores, terminou agora há pouco então essa apreciação, essa análise. Gisael, boa tarde. Boa tarde, Adalberto e queridos colegas companheiros aqui do Jornal da Difusora Primeira Edição, você de casa, muito obrigado pela audiência. Não dá para explicar de forma simples coisas complexas, mas a gente tenta aqui pelo menos simplificar o máximo possível para que a gente possa ter um entendimento das coisas no tempo que a gente tem disponível aqui para falar a respeito desses assuntos. A principal pergunta agora é, e com a derrubada dos vetos, o que fará o executivo? Na verdade, nenhum executivo sabe direito ainda o que fazer, está avaliando tecnicamente como proceder diante da derrubada dos vetos, porque a lei diz que o cartão alimentação é para escolas públicas do município e o executivo municipal considera, e na verdade está correto ao considerar que as escolas comunitárias, elas não se encaixam como escolas públicas pertencentes à rede municipal. E aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou trazendo aqui apenas luz a alguns fatos. De modo que é uma sinuca de bico para o executivo, pois ao repassar recursos de qualquer maneira para essas instituições, poderia inclusive incorrer em improbidade administrativa. Então, está entre a cruz e a espada neste momento e precisa tomar uma decisão do ponto de vista técnico-administrativo muito bem acertada para não incorrer em nenhum ilícito que mais para frente possa vir a ser apreciado, inclusive pela própria Câmara Municipal de São Luiz, como sendo um ato de improbidade administrativa. Se você me permite, Adalberto, inclusive, hoje pela manhã, muito boa tarde para você, Adalberto, os meus colegas também. Pela manhã a gente conversava sobre esse tema que é extremamente sensível, né? São temas que a gente percebe aí a urgência e dado a isso, as últimas duas semanas tem sido exatamente disso, de discussão na própria Câmara. O Penha foi o que pediu vistas a esse projeto de lei, inclusive para ganhar um pouco mais de tempo, inclusive para conversar entre os pares. Ele que disse que dialogou bastante também com o município. Enfim, o fato é que o Jeisael coloca um ponto muito pertinente, que é o ponto jurídico, legal, né? Mas, por outro lado, como a gente disse aqui, tem a questão sensível. Uma pandemia aí pelo meio, a gente sabe o quanto que isso tem sido problemático aí para as famílias em todos os níveis, né? E hoje pela manhã foi derrubado o veto, sim, né? Pela maioria já se esperava isso e agora, como ele disse, um problema para se resolver. Aliás, como já foi derrubado o veto, agora é encontrar uma, não é que seja uma, alguma luz ali no fundo do túnel, mas com esse respaldo jurídico para poder dar vazão legal a isso, né? Adalberto, me permite uma última observação. Questões políticas, elas são importantes, os embates políticos, eles são da política, necessários. Entretanto, é importante fazer uma pontuação, haja vista a tensão que existe hoje e até chegando a um ponto de desarmonia entre executivo e legislativo municipais. É importante que tanto a Câmara quanto o executivo e principalmente a Câmara, que tem esticado um pouco a corda nos últimos dias em relação ao executivo municipal, que sejam colocadas outras questões acima da política. As questões administrativas, as questões de gestão e do bem-estar público, do bem-estar das pessoas, dos alunos, daqueles que vão receber os benefícios da cidade. É importante que isso seja colocado acima de qualquer diferença e de qualquer disputa, de qualquer tensão política que possa haver entre a Câmara e a Prefeitura de São Luís. E me parece que não há disposição por um dos lados de colocar essas tensões de lado. Nós vamos continuar acompanhando e trazendo informação para você aqui. Os bastidores da política em destaque até as 2h15 da tarde. Vamos girando com as informações, vamos falar agora porque, Diogo Coutrin, o Roberto Costa disse que a Rosiana vai ficar neutra na eleição. A gente já trouxe o vídeo na sexta-feira falando sobre o posicionamento dela, que não foi novidade, candidata à Câmara dos Deputados. E agora, em relação à eleição, a Kate já já vai falar de alguns membros do MDB que provavelmente não vão com o Palácio. Mas aí eu queria que você falasse, John, inicialmente sobre essa questão da neutralidade da ex-governadora. É, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a Kate, ao Gisael, ao Ericeira e também aos nossos ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Difusora. Bom, eu conversava com, eu conversei com o deputado Roberto Costa, que é o vice-presidente estadual do partido, no final de semana. E fiz vários questionamentos a ele em relação, não só ao posicionamento da Rosiana, como também, como se definiria o partido nas eleições desse ano. Eu digo isso no que diz respeito tanto ao Senado quanto ao governo. Bom, e entre os assuntos, primeiro ele falou sobre a questão das conversas do partido, estão bem avançadas e bem adiantadas com o Carlos Brandão, vice-governador. Isso ele só confirmou, nós já sabíamos, falamos nisso durante toda a semana. Então ele confirmou realmente, né, que está praticamente acertado o apoio do MDB ao Carlos Brandão. Claro, não descartando conversas com outros pré-candidatos, como o Senado Webster, ele citou o Senado Webster e outros nomes também, ainda tem conversas, mas ele disse mais adiantada e a maioria hoje está pró-Brandão. Segundo, em relação a Rosiana Sarney, confirmou a candidatura dela ao governo, ao deputado federal, porém, né, contudo, eu perguntei para ele, mas ela subirá no palanque do Flávio, né, confirmando esse apoio do partido praticamente já certo com o Brandão? Ele me disse o seguinte, olha, a Rosiana deve se manter neutra, foi isso que ele falou, né, a Rosiana Sarney deve se manter neutra, ela vai fazer a campanha dela para a federal, vai focar em energizar a bancada forte do partido, conforme determina, né, a própria direção nacional do MDB, que quer bancadas fortes eleitas nos estados, mas em relação à eleição de governador e senador, ela não deve se meter, ela deve ficar neutra, né, ela não deve ter posição, não vai subir no palanque de ninguém, deve participar das decisões do partido ao longo das eleições, mas o Roberto Costa afirmou categoricamente que a Rosiana hoje, né, ela não deve se intrometer aí, não deve manifestar apoio para nenhum dos pré-candidatos a senador, nem a governador, pode ter até uma preferência pessoal, por A, por B ou C, mas de expressar, ela disse que ela vai ficar neutra nas eleições, a gente sabe porquê, né, Alberto, a gente tem visto aqui a própria Rosiana Sarney criticando o governador Flávio Dino, vários twitters aí nas redes sociais, não teria, portanto, aí, ela criticou o governador e está no palanque dele, né, então, não faz sentido, então, ela deve permanecer e ficar neutra nas eleições. Alberto, só a gente passar a palavra para Kate, rapidamente, só rapidamente, Kate, antes de você comentar, boa tarde a você, boa tarde a Kate, também ao Jay Zael, ao John, a todos que nos acompanham, o MDB não é o único partido que está, digamos que, rachado, né, pelo menos atualmente, tem que se esperar, claro, as convenções, mas a gente percebe também esse racha e outros partidos também, outras siglas aqui no Estado do Maranhão, por exemplo, o próprio PT, o Cidadania, então, o MDB não seria o primeiro nem o último, são decisões que tem que correr ainda, claro, tem um período aí de diálogo, bastidores, enfim, até a convenção há muito diálogo aí em relação a essa questão de apoio, mas o MDB não é o único, né, tem a questão do PT também, cidadania e outras siglas, digamos que, rachadas, né, na escolha aí de pré-candidatos com quem vai apoiar ou, de repente, não apoiar ninguém. Certo. Kate, e os filiados ao MDB, quer dizer, há alguns que já sinalizaram que devem ir na direção contrária ao Palácio? É, porque a grande verdade é isso, né, Adalberto? A gente sabe que essa surfada aí do MDB em cima desses números no finalzinho do ano passado, ainda no comecinho desse ano, com relação aí ao nome da ex-governadora Rosiana, isso tem cada vez mais perdido força, né, e ela sempre muito convicta de que no palanque não colocarei o pé, mas, em contrapartida, a valorização do partido no sentido de buscar espaços, inclusive incluindo aí a história das emendas impositivas, só que nem todo mundo está nessa mesma onda, viu, o mesmo posicionamento dela, né, que tem sido não resistir a esse palanque, também a fala neutra, né, dos deputados, tanto João Marcelo quanto do Ildo Rocha, se mantém, né, além, é claro, né, do Edinho Lobão, são três nomes que também já sinalizaram que não estão dispostos a isso também não, viu, então os próximos dias serão para, na verdade, reiterar esse que tem sido um posicionamento, né. O próprio Edinho, que aparece na imagem, para você que está acompanhando a gente, ouvindo pela rádio, tem sido, sim, também, ele que já apontou também algumas críticas, né, críticas com relação a esse governo atual, fez algumas relações também de governos passados, ele é um que já se posicionou com relação a não estar nesse palanque e já levantou a bandeira, né, do senador Everton, inclusive. Não é inédito, Adalberto, rapidinho, só para dizer que não é inédita esse tipo de situação em que membros de partidos se mantenham neutros enquanto o partido vai para outro rumo. Isso aí, historicamente, em toda eleição, há uma ou outra situação dessa natureza, inclusive, em nível nacional, de partidos que apoiam determinado candidato a presidente, enquanto figuras importantes do partido se mantêm neutros, justamente por ter algum tipo de diferença política com aquele que está sendo apoiado pelo seu partido. Então, é só para deixar claro que, assim, não é nenhuma novidade esse tipo de situação e a gente entende isso, inclusive, como uma forma de equilíbrio e até de amadurecimento político partidário no país. Até porque nem todo mundo tem a mesma opinião, né. Perfeitamente. E na onda dos apoios pessoais, que a gente tem percebido aí, que foi levantada essa bandeira do ano passado, mais que levantou a mão dizendo, bom, tem um apoio pessoal, também tem aqueles que são do contra, que querem, do contra não, que estão no neutro, né, que também não... Tem a sua postura particular, né, gente. Sim, exatamente. O que é normal na política faz parte do jogo, né. Quem acertou a sua filiação ao PSB foi o vice-governador Brandão. Como é que está esse processo aí, John? Já vai acontecer de fato? Tem data? Alguma definição? Você afurou alguma coisa sobre isso? Adalberto, essa informação eu peguei agora há pouco com o deputado federal abrilha do Pinaré, inclusive posto na rede social, né, que hoje ele reuniu agora há pouco o deputado federal abrilha do Pinaré, que é o presidente em exercício do PSB. O presidente é o governador Flávio Dino, mas em exercício está o abrilha do Pinaré. E ele se reuniu com o vice-governador Carlos Brandão, já para acertar os últimos detalhes dele no ingresso, né, do ingresso do Brandão no PSB. E segundo o Bira, né, no final já viu o seguinte, que nos próximos dias deve acontecer a filiação do Brandão ao PSB. Então, o Bira já fazendo as tratativas da entrada do Brandão no PSB. Porque aí, vocês sabem, né, o Brandão hoje ainda tem a ligação com o PSDB e o próprio Lula já falou, expressou, vocalizou que é difícil o PT apoiar um candidato do PSDB aqui no Maranhão. Então, o próprio Brandão faz, né, essa migração aí para o PSB. Importante destacar, né, o Brandão estava no Republicanos, estava no PSDB, foi para o Republicanos, voltou para o PSDB e agora vai para o PSB. Quatro, né? De volta. Deve estar azul. Vamos girando aqui com a informação, agora vamos falar sobre aquela confusão lá na Assembleia Legislativa, disputa, na verdade, natural até, né, pela questão do bloco lá do governo, a articulação política do governo foi criticada, inclusive, por um dos deputados. E o governo, Gê Israel, pretende recuar ou não em relação à indicação aí do Arte Júlio, hein, para líder do bloco? Essa foi uma discussão do final de semana, inclusive alguns dizendo, vai recuar, não vai, vai recuar, não vai. Duvido muito que numa situação dessa o governo recue. E essa é apenas uma das situações que tem criado também uma tensão na Assembleia Legislativa, inclusive o deputado Iglesio, ele fez uma declaração dizendo que a Assembleia Legislativa não é DCE, né, as pessoas que, é, DCE todo mundo sabe que é Diretório Acadêmico. Diretório Centroal de Estudantes. Diretório Centroal de Estudantes. É, acadêmico, né. Então, o que que se tira disso aqui? É que isso aqui foi uma provocação, assim, uma indireta para o secretário de articulação política do governo do Estado, Ricardo Capelli, em face de ocupação que ele já teve no passado, foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Então, é, há uma tensão que está sendo criada, nós já até dissemos isso aqui semana passada, na articulação que tem mais desarticulado do que articulado. Então, essa fala do deputado Iglesias foi uma provocação. E hoje eu disse, deputado, me fale mais a respeito dessa questão da indicação do deputado Duarte, porque o senhor, nós noticiamos aqui, saiu, né, pediu a saída do bloco governista e ele mandou um vídeo que, na verdade, chove no molhado, mas dá para a gente tirar algumas coisas da fala do deputado. Eu gostaria que a gente veiculasse aí o vídeo do deputado. Vamos lá. A minha saída do bloco Unidos pelo Maranhão se deu por conta da mudança de direcionamento do que nós já tínhamos acordado em termos de liderança do bloco, a previsão é que fosse deputado Adelmo Soares. De maneira repentina foi mudada a orientação, inclusive dentro da própria articulação política do Palácio dos Leões. Nós não concordamos com o nome que foi colocado, é um nome que não goza de prestígio entre os pares, não tem capilaridade dentro do bloco e isso aí faz com que não seja possível manter-se o apoio dentro desse primeiro momento. Então, nós optamos por permanecer na base de apoio ao vice-governador Carlos Brandão na Assembleia Legislativa, porém, fora do bloco, inclusive, para deixá-los muito à vontade. A nossa posição é essa e esses foram os nossos motivos. Eu falei semana passada do Flávio Dino, paz e amor, mas o Iglesias também está indo e o bloco está aumentando, o bloco paz e amor, viu? É, Adalberti, então, justamente por isso que eu fiz questão, mesmo de ser chovendo no molhado, de que a gente colocasse o vídeo. Semana passada você falou de uma coisa interessante, análise do discurso, né? Veja bem, o deputado Iglesias, ele diz uma coisa interessante logo no começo, ele diz assim, que foi feito diferente daquilo que havia sido acordado. Opa, então quebrou-se um acordo, não é verdade? Aí ele diz uma outra coisa mais à frente, quer dizer, então, eu decidi sair do bloco governista, né? E, pelo menos por enquanto, permaneço na base do governo, então, assim, é alguma coisa que, por enquanto, há alguma resistência, mas há uma aceitação também. Então, de modo que, se o próprio deputado, e você observou como ele fala mais paz e amor, mas, assim, o próprio deputado, que ele sempre tem um tom mais aguerrido, ele, esse vídeo me faz exatamente crer que não há mais possibilidade de recuar dessa indicação. Inclusive, viu, Gisele, ele disse também, conversando com ele na semana passada, que ele não descarta a possibilidade de seguir sozinho, né? Ele não, porque ele tinha ventilado a possibilidade de ir para o bloco do MDB, do PV, mas disse também que estava muito mais certo de ficar sozinho. Tem peito, o Iglesias tem peito, ele consegue andar independente, ele tem peito. Você sabe por quê? Porque o combinado, ele não sai caro, e ele ficou claro quando ele quis dizer isso, né? Interessante aí, quando ele fala, né, que continua na base do governo. Então, a briga não é caixão de governo. Por enquanto, pelo menos por enquanto. E outra coisa, interessante dizer o seguinte, ano de eleição, eu vou estar brigando com caixão de bloco, não tem para me preocupar com a minha eleição, né? Muito bem. Deixa eu só fazer o combinado aqui, Eduardo. Meu pirão primeiro. O que o Geisel falou foi importante, e eu acompanhei também esse debate, vai ser ou não vai ser aí o Duarte Júnior como líder do bloco. Eu conversei, inclusive, com alguns deputados no fim de semana, inclusive conversei com pessoas de dentro do governo, que disseram que há uma predisposição a apoiar o Duarte para ser o líder do bloco, mas como o próprio Glesias já comentou aí, já falou, havia também já um acordo para que o Adelma assumisse essa liderança no bloco. Então, há um desconforto muito grande, e eu acho o seguinte, que o governo também deve estar pensando, pode até colocar, claro, é direito dele colocar o Duarte para liderar o bloco, pode ser a opção dele, a opção inclusive do governador, futuro governador Carlos Brandão. Mas eu acho pouco arriscado, porque tem a questão da articulação política, a gente sabe, já comentou aqui, o Duarte não caminha muito bem em relação a essa questão de articulação política. Amanhã a gente tem mais um capítulo dessa história, porque está rendendo e vai render, vai continuar rendendo, todo dia vai ter um detalhezinho, uma informação dessas bastidores em relação a esse assunto quente aí lá na Assembleia Legislativa. Olha, você é o nosso convidado especial para uma noite que vai contar trajetórias de sucesso, premiar as personalidades de destaque do ano, vem aí o Inspirar, hein? O Inspirar Difusora 2022, um evento que vai conectar propósitos e registrar grandes ações. Tudo isso em uma noite cheia de emoções que você vai poder acompanhar ao vivo na Difusora. Dia 17 de fevereiro, a partir de 10 e 15 da noite, esperamos por você. Inspirar 2022, conectando histórias, criando realizações, um oferecimento de Equatorial Energia pelo Futuro Todo Dia. Meu Imóvel é a maior imobiliária do Maranhão. Escola Pão Açul, futuro está presente no Pão. Biocontrol, saúde ambiental, não é sobre identização, é sobre saúde. Isaac Veículos, do Popular ao Prêmio com a mesma qualidade. Conectar propósitos, fortalecer trajetórias e registrar grandes ações. Vem aí o Inspirar Difusora, um programa especial que vai dar visibilidade às ações que impactaram a sociedade maranhense em diversos segmentos. Uma noite para ficar na história. Com transmissão ao vivo, o evento vai contar grandes trajetórias de sucesso e entregar a diversas personalidades de destaque o troféu Inspirar 2022. Temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial. Dia 17 de fevereiro, a partir das 10h15 da noite, aqui na TV Difusora. Inspirar 2022. Conectando histórias, criando realizações. Oferecimento. Equatorial Energia pelo Futuro Todo Dia. Meu Imóvel. A maior imobiliária do Maranhão. Escola Upaon Açul. O futuro é estar presente no Upaon. Biocontrol Saúde Ambiental. Não é sobre dedetização, é sobre saúde. Isaac Veículos. Do popular ao prêmio, com a mesma qualidade. Como disse a Kate, da pouco o combinado não sai caro. Então vamos combinar, a gente vai para o intervalo agora e você volta com a gente, que tem muita informação. Vamos falar, por exemplo, da situação de acesso à água que é precária aqui no Estado. Uma pesquisa saiu sobre o assunto e a gente vai ouvir a nossa bancada sobre o assunto também. Claro, os bastidores, aquelas notinhas, aquelas curiosidades, enfim, aquelas informações em primeira mão que só você tem, porque você assiste aqui o Jornal da Difusora, a primeira edição. Vamos para o intervalo? A gente volta já. Já voltamos e a resenha continua aqui. Aumentaram o tamanho da turma aí, ó. Está vendo o que aconteceu? A resenha aqui, o intervalo recreio demorado aqui, esticado. A gente vai junto até as 2h15 com o Jornal da Difusora, a primeira edição, porque estão todos em sintonia aqui, ó. Já já a gente vai ver, inclusive, de azul aqui, quem veio e combinou para vir de azul, né? Tudo combinado aí. 1h41 e você ligado aqui na TV Difusora, no Jornal da Difusora, a primeira edição, hein? Olha, o carnaval, você sabe, né? Está chegando. E a Jéssica tem um recadinho para você que acompanha a gente. Uma das temporadas mais aguardadas do ano está chegando. Vem aí o Carnaval da Difusora. De 21 a 25 de fevereiro, você vai acompanhar um programa especial. Afinal, a diversão não pode parar. E no sábado, os melhores momentos ao vivo. Muita alegria, música e diversão. Transmissões ao vivo na TV, portal Difusora 1, nas redes sociais e no YouTube. E há ainda uma programação especial na Rádio Difusora FM. Sua programação de Carnaval é na Difusora. No Carnaval tem você aqui. É isso aí. Então, no Perkin de 21 a 26 de fevereiro, a gente tem um encontro marcado com a folia, hein? No Carnaval da Difusora tem você aqui, viu? Vamos lá, 1h42, você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Olha só, um levantamento feito pelo painel Saneamento Brasil. Mostrou que quase 87% não tem água ou acesso a água aqui no estado do Maranhão. O estudo ainda mostra que a renda das famílias é um fator determinante para você ter acesso ou não a saneamento básico. Os dados são do último levantamento do painel Saneamento Brasil. Mostram que no Maranhão, quase 45% da população não tem acesso a água encanada. Quase 87% não tem coleta de esgoto. O mesmo levantamento aponta que mais de 160 mil metros cúbicos de esgoto não são tratados. E 14% da água também não recebe tratamento. Saneamento básico muitas vezes não dá voto, porque são obras que ficam debaixo, por exemplo, esgoto. Fica debaixo da rua e ninguém vê o esgoto. E, portanto, não é algo que é politicamente motivador para se fazer. Porém, quando as pessoas pararem para ver que tudo isso está relacionado com o dia a dia delas. Por exemplo, quando nós temos falta de coleta e tratamento do esgoto, aumenta o número de internações nos hospitais. Nós temos as nossas praias poluídas, que aí impede o lazer, impede o turismo. Então, as pessoas vão passar a enxergar saneamento básico como uma prioridade para as políticas públicas. O levantamento também trouxe outros dados sobre a realidade nas cidades maranhenses. Mostra que o acesso ao saneamento básico está diretamente ligado à renda das famílias. Os que têm acesso costumam ter renda média de mais de 3.100 reais. Já o sem saneamento básico ganha um pouco mais de 460 reais por mês. Para Isabelle Pierce, doutora em Direito Ambiental, atualmente as atenções estão voltadas para o problema. Mas ainda há um longo caminho para resolver. A gente precisa que o nosso poder público invista nisso, também o poder privado seja chamado, tenha as portas abertas para investir nisso e as pessoas precisam apoiar essa prioridade orçamentária. Então, as pessoas querem sim saneamento básico, mas muitas vezes na hora de votarem ou na hora de apoiarem determinada política, preferem outra que não saneamento básico. Complementando aquilo que a gente falou ainda há pouco, é o acesso à água e a esgoto também, tá bom? Então, essa é exatamente a situação, claro, a gente está falando de saneamento básico. Em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, no caso a AKM, informou que com base nos números divulgados pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento de 2021, os índices de saneamento avançaram. Então, o percentual de atendimento urbano de água soltou para 76,29% e o de coleta de esgoto alcançou 32,49%, o que é ainda uma vergonha, né? Mesmo com avanço, olha onde é que a gente chegou, né? Então, precisa melhorar sim, mas está aqui o espaço aberto e a gente divulgou aqui as informações também da AKM. Por falar em saneamento básico, o Ciro Mineiro tem informações para nós, porque inclusive uma imagem chamou muito a atenção nesse fim de semana nas redes sociais, né, ô Ciro? Mas não foi das belas praias aqui, não. Que imagem foi essa, hein, Ciro? Boa tarde. Antes fosse, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos, né, que estão aí no estúdio, no Jornal da Difusora e a todos que acompanham, né, a primeira edição aqui do Jornal da Difusora. Esse vídeo, Adalberto, circulou amplamente nas redes sociais no último sábado e mostra o momento em que o esgoto é lançado em direção à praia, né, em direção ao mar, pela faixa de areia ali na área da Avenida Litorânea, especificamente no início da extensão, né, que dá, no sentido olho d'água. É importante a gente observar, Adalberto, que essas imagens foram feitas por pessoas que passavam no local no momento em que essa grande quantidade de esgoto estava sendo jogada no mar e em direção, né, ao mar, como a gente bem falou, a gente sabe que existem vários pontos hoje impróprios para o banho e essa situação acaba propiciando, né, pra essa realidade que a gente enfrenta hoje aqui nas praias de São Luís. São imagens que, como eu falei ainda há pouco, e nós temos essas imagens, né, estamos vendo essas imagens, são imagens impressionantes que demonstram o alto risco de contaminação que existe, né, pela orla, que existe na orla de São Luís. Olha só, Adalberto, em nota enviada ao Jornal da Difusora, a CAEMA alegou que o fenômeno verificado no último sábado pode ter sido ocasionado pela condução de material orgânico que se decompõe nos rios em pontos de lançamento clandestino de esgoto. Ou seja, se a própria Companhia de Saneamento Ambiental, a CAEMA, confirma que existe pontos de lançamento clandestino de esgoto aqui nas praias de São Luís, está faltando fiscalização. E essa fiscalização, acima de tudo, é de responsabilidade do governo do Estado. Essa é a indagação, esse é o questionamento que a gente deixa no ar, né, Adalberto? Voltamos com você aí no estúdio. Verdade, viu, Ciro? Lamentável, inclusive, essas imagens do fim de semana aí. É uma história que se repete, né? Já é uma decisão da justiça em relação a esse cuidado. Mas parece que é um problema sem fim, Kate. Assim, a gente fica o tempo todo trazendo as reportagens, mostrando aqui. Vai acontecer o quê, né? Eu empurro e empurro de responsabilidade e, afinal de contas, que fenômeno... É um fenômeno e isso não está se repetindo. Isso é que é fenômeno. Todo ano, a cada quatro anos, a cada dez anos, a gente está aqui falando a mesma coisa, não, Kate? Olha, eu queria entender qual que é o contexto desse fenômeno, né, colocado aí nessa nota, porque nós trouxemos, inclusive, no Bom Dia, agora, no final do ano, mais um fenômeno desse, né, de grandes proporções e que assusta. Agora eu volto ali para a fala rapidamente da doutora em Direito Ambiental, que dizia que, enquanto não for prioridade dos governos, das gestões, esse problema, ele nunca vai acontecer. Claro que é associado também com uma responsabilidade do setor privado, porque se não for essa junção de forças, exatamente, isso não vai mudar. E a gente vai continuar vendo esses tais fenômenos que têm mais de assustador do que qualquer outra coisa, né? E aí, Kate, você falando, me lembrei do marco legal do saneamento, né, que prevê até 2033, né, água potável para todo mundo, e que os esgotos, pelo menos 90%, acabem, né, então... Diga-se de passagem que aumentou o prazo, né? Isso. Já o prazo para o comentário, infelizmente, acabou. Eu preciso fazer rapidinho, já, já, a gente volta com vocês. Vamos lá, em Caxias, olha, automóveis foram entregues aos conselhos tutelares. O Zé Carlos está ao vivo com a gente lá, por isso que a gente faz espaço aqui para o Zé Carlos ao vivo, depois a gente volta aqui com os nossos comentaristas. Zé Carlos, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Boa semana para todo mundo. Pois é, hoje teve uma agenda bastante positiva aqui em Caxias. O senador Everton esteve na cidade com lideranças políticas locais e também regionais. um encontro que aconteceu em... Durante o evento, o senador fez a entrega de veículos, né, viaturas que vão atender a conselhos tutelares de municípios do interior. São os municípios de Coelho Neto e também Capizal do Norte e São Francisco do Maranhão. Portanto, uma agenda bastante positiva. E o senador, após esse evento, concedeu entrevista à imprensa e falou também sobre esse ano de 2022, ano de eleições gerais. Vamos ouvir. Primeiro, agradecer o carinho que o povo de Caxias sempre teve com o senador Everton, com a luta que eu tenho a favor do povo do Maranhão. A minha pré-candidatura, ela é uma candidatura que nasce de baixo para cima. Então, o meu objetivo é esse, é conversar com a sociedade civil organizada, com os professores, com os sindicatos, com os comerciantes, com todos que podem ajudar a construir uma Caxias e um Maranhão bem melhor. Então, tenho certeza que o nosso plano de governo e a minha execução como governador eleito pelo povo do Estado, caso seja assim a vontade de Deus e a permissão dele, nós estaremos fazendo essa gestão justamente voltada para o desenvolvimento regional. E Caxias, claro, ela precisa e tem um ponto estratégico, que é a sua gente, o seu potencial e estaremos de mãos dadas trabalhando aqui na cidade. É isso. Então, um dia bastante movimentado, uma manhã bastante movimentada. Depois, o senador esteve aqui, inclusive, no sistema Difusora e concedeu entrevista na nossa edição local do programa Hora D. Adalberto, boa semana para você e para todos. Boa semana, Zé Carlos, para você e todos aí em Caxias, na região dos Cocais também, viu? Boa região dos Cocais, a gente vai para a região Tocantina, Imperatriz, a OAB está intermediando uma tentativa de conciliação entre os moradores do Residencial Colina Parque, a gente até falou sobre isso aqui semana passada, que tiveram que deixar suas casas e a construtora, né? A Leliane de Araújo está com a gente aqui ao vivo. Leliane, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham a TV Difusora. Olha, a reunião de conciliação foi realizada pela OAB, subseção aqui de Imperatriz, entre os advogados que representam os proprietários dos imóveis afetados pela cheia do Rio Tocantins, o vice-presidente da empresa responsável pelo loteamento, o PROCON e também representantes da Prefeitura de Imperatriz. Durante a reunião, a empresa responsável pelo loteamento informou que um levantamento foi feito para checar a quantidade de imóveis que serão demolidos por estarem em área inapropriada para a construção, porque ainda há risco de novas inundações aí na parte mais baixa, onde há mais de 300 imóveis, como afirma aí o advogado da empresa. Vamos ouvi-lo. Nós elegemos lá embaixo, na área mais baixa, em torno de 306 lotes. Desses 306 lotes, em média de 80, 85, tem casas construídas ou em construção. Então, essas casas vão ser realmente destratadas, vamos fazer essas avaliações e fazer acordos com os clientes para que a gente possa fazer esse trabalho de indenização. A reunião foi, de fato, para tentar solucionar o problema dessas famílias, né, depois das casas serem inundadas pela cheia do Rio Tocantins, junto à empresa. E ainda há muito pano para a semana, viu? Volto aí com você, Adalberto. Um bom trabalho, uma ótima semana. Para todos também, em Caxias e toda a região, uma ótima semana, viu? Bom, agora Caxias e Imperatriz vão seguir com a programação local. Portanto, fique ligado aí em Caxias e Imperatriz, a programação local aí com muitas notícias para vocês. A gente vai já já para o intervalo. Antes, a gente ir para o intervalo, dá tempo ainda de a gente falar aqui sobre um assunto. Um vereador agrediu uma médica em Buritico Pui, o caso está ganhando repercussão nessa segunda-feira, John? Sim, demais, viu, Adalberto? É um caso que ganhou repercussão bastante. Eu vou resumir aqui rapidinho. Foi em Buritico Pui, a médica de uma UPA, né? Ela fez um boletim de ocorrência, a médica Roberta Araújo, contra o vereador Maurição Dazen. Maurição Dazen, vereador de Buritico Pui. É esse que aparece na imagem que está assistindo na TV. Exatamente, que segundo o boletim de ocorrência, a médica disse que ele chegou na UPA e entrou numa ala vermelha, que ele não poderia ter entrado, a médica pediu para ele sair e ele acabou, portanto, empurrando ela, né? Empurrando-a e, portanto, ela fez essa denúncia e disse que o vereador tratou ela, tratou de forma, né, de forma muito beligerante ali, agressiva, e acabou, portanto, dando um empurrão. Depois, ele saiu lá da UPA e essa vereadora deu, fez um boletim de ocorrência e denunciou ele na delegacia. O próprio vereador, né, Rildo Amaral, lá de Imperatriz, hoje ele postou um vídeo que disse que vai, o partido dele vai pedir a expulsão desse vereador, né? Esse vereador de Buritico Pui, reforçando o nome dele, Maurição Dazen. A médica diz ali no boletim de ocorrência que não é a primeira vez que ele faz ofensas contra os profissionais da saúde lá daquela UPA, né? Então, já é recorrente essas ações autoritárias do vereador e, dessa vez, ultrapassou o limite, via a do Alberto, chegando até a agressão física contra a própria médica. É um homem público, deveria dar o exemplo, né? Exatamente. Lamentável. Ele pode chegar a qualquer lugar, do jeito que quiser, né, senhor Alberto? Não manda nem na Câmara de Vereadores, porque ele está vereador, né? Não é vereador, ele está vereador, quanto mais no hospital, tem que respeitar, né? Tem um ditado que diz assim, que se você pega um jumento e coloca num palácio, o palácio não... o jumento não se transforma num rei, mas o palácio é que se transforma num estábulo. Então, não adianta, quando você pega idiotas, bobões, e coloca e dá um mandato, ele não deixa de ser um bobão, ele não deixa de ser um idiota, ele só vai ser um idiota, um bobão, com mandato, com poder. O que está chegando? O que está chegando agora é a Jéssica Lima, com o destaque dos Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Em João Lisboa, o prefeito Vilso Soares participou de solenidade que lançou o programa de regularização fundiária do povoado Bom Lugar. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso município, em especial na comunidade Bom Lugar, a equipe da Rede Amazônia, é uma equipe formada por profissionais da Universidade Federal do Pará, da UEMA, em parceria com o município de Osmo, para fazer um trabalho de regulação fundiária aqui neste território. Um trabalho importante vai trazer para essa comunidade uma segurança jurídica de ter, de fato, direito à posse da sua área, seja a sua residência, seja o seu terreno. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente vai falar sobre ainda a inauguração do aeroporto de Barrerias, que deu pano para a manga, viu? A gente fala sobre esse assunto já já, e outros também aqui, hein? Um instantinho só, a gente volta já. Você ligado aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, tem alguém com WhatsApp aí? Hoje? Vamos aqui. O Diocotri. Vamos lá, vamos lá. Dá para a gente rapidinho dar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente? Diocotri aqui na volta. Vamos lá. Vai trazer para a gente aqui só quem está no WhatsApp com a gente. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Aqui, mandou o nome, é de Boa Vista, não é, Icatu? Boa Vista. Está na tela o número aí, ó. Meu nome é Suelen, né? E manda um coração de bola para o filho. Ah, está aqui. Aqui, manda um coração de bola. Já mandei, está aqui. Pronto, vamos lá. Francinete da Ponta da Areia. Mandou aqui também. Vamos lá aqui também. Boa tarde a todos os Jornal da Difusora. Maria Batista, da Vila Conceição, do Calhau. Mandou aqui um abraço para todos. Joelma, estou assistindo aqui em Coruatá. Olá, boa tarde. Me chamo Tainara de Imperatriz. Imperatriz, né? Fez críticas aqui. Lá já estamos. Bom, é isso. Eu dou a aberta. Daqui a pouco a gente continua. Obrigado, John. John Coutrinha aí. Portanto, mandou o alô para o pessoal que está acompanhando a gente a nossa programação, viu? Você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Olha, chegou a sua hora, hein? O Costa Arassagir Condomínio Clube é para você. E TBI registra grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. Ó, 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, Costa Arassagir é o melhor lugar no empreendimento. Franera, entenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. É um escândalo. Minha irmã morar aqui no Costa Arassagir Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei 2.300 reais de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Hum, entendi, Dona Kate, é barato mesmo. E tem segurança, que tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Arassagir Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Que linda! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Arassagir Condomínio Clube e realizei o meu escândalo. Costa Arassagir é pra você. O empreendimento Franera e Tenda. Duas horas e mais três minutos. Olha, foi inaugurado mais um restaurante popular em São José de Ribamar. A gente acompanha agora. O restaurante tem capacidade para servir 500 refeições por dia, 300 somente no horário do almoço, com pagamento de um real cada. A gente prioriza a questão de ter uma alimentação saudável, equilibrada, com todos os nutrientes, micronutrientes necessários, que cada indivíduo precisa e sem falar também contando com as condições higiênicas sanitárias adequadas. O prefeito de São José de Ribamar também participou da entrega do novo restaurante na Vila Alonso Costa, o segundo do município. Está obra de cujo social imenso e toda a população está grata, diminuindo o sofrimento, que é exatamente a alimentação do nosso ribamarenses. No primeiro dia, as refeições foram distribuídas de graça aos moradores da região. Duas horas e quatro minutos, graças a Deus, estamos todos aqui juntos, reunidos nessa segunda-feira, né, Quente? Que a gente soltou um graças a Deus ali. A gente tem que agradecer mesmo, cada dia, porque eu preciso dizer, não é fácil não, é uma luta, amigo, e luta grande, viu? Manda para a gente sua mensagem no nosso WhatsApp 98, bota na tela o número aí, porque nessa idade a gente já deixa de, já não tem mais, não tem mais uma, como é que se diz, uma memória, a gente tem uma vaga lembrança, 98, 991-96-8622 para você participar com a gente. Está rendendo, minha gente, a reinauguração para alguns, inauguração para outros, do hospital, não, do aeroporto lá de Barreirinhas, olha, está vendo? Do aeroporto lá de Barreirinhas, é verdade. O ministro do Bolsonaro provocou o Flávio Dino por ausência na inauguração do aeroporto, sexta-feira a gente falou sobre o assunto, completa aí, Gisael. Olha, um estudo feito com ingleses, em 2013, se eu não estou enganado, mostra que o homem ele só amadurece a partir dos 43 anos de idade, eu desconfio que aqui no Brasil a gente amadureça aí uns 10 anos mais para frente, a partir dos 53 e em diante. Esse é o nosso Gisael Seleções, lembra aquela revista Seleções? A idade do ministro é mais ou menos essa, 53 anos, o governador Flávio Dino também, eles são da mesma, do mesmo ano, nasceram do mesmo ano, nosso é 68. Mas veja bem, vamos rodar o vídeo para vocês verem a provocação, parece coisa de menino de quinta série, é como eles gostam de dizer, né? Lacrou, ministro. Coloca o vídeo dele aí. Só um pouquinho. Governador Flávio Dino, sou nordestino, fiquei muito triste, só não veio vir para a gente tocar sanfone, tocar uma música, agora na placa eu fiz questão de botar seu nome, até em cima do meu nome. Isso aqui não é do governador Flávio Dino, não é do ministro do Rio, isso aqui é do povo do Maranhão, são eles que pagam imposto para isso. Eu adoro o sotaque nordestino e o ministro, ele é muito, ele é muito zoeiro, a grande verdade é essa, não cresceu o ministro, ele falta ainda chegar na idade em que o homem amadurece. Mas quando a gente trata de política, evidentemente que é importante ter responsabilidade e ter maturidade. É a segunda vez que o aeroporto é inaugurado, a primeira vez ano passado pelo governador Flávio Dino, que é uma obra do governo federal com participação do governo do estado. E a gente vê que as diferenças políticas entre o governador e o chefe do executivo federal, que é o Bolsonaro, resultam nesse tipo de coisa que não deveria existir. Repito, se a gente amadurece enquanto homem apenas a partir dos 43 anos de idade, para quem está na política, a maturidade tem que chegar muito mais cedo. Não cabe o que fez o governador Flávio Dino inaugurar sozinho uma obra que não era sua, assim como não cabe também esse tipo de provocação, como zoeiro até vai, mas como política realmente é preciso que haja um pouco mais de maturidade. Inclusive para o senhor, ministro, que fez assim, para pessoas que estavam lá protestando contra a sua presença. Se o senhor é homem público, é necessário que o senhor saiba ter também maturidade para agir com as pessoas que protestam contra o senhor, contra o governo do qual o senhor faz parte. Coloca o vídeo aí do ministro com esse comportamento. E as manifestações. Então, o que a gente vê que falta muito é maturidade. E o ministro apenas repete um comportamento do seu líder, aliás, comportamento esse que é da maioria das pessoas que fazem parte do governo Bolsonaro. É um reflexo do que é o líder deles. A gente mostrou para quem está no rádio, você ouviu aí o áudio, mas nas imagens deu para receber claramente o ministro ali mandando os manifestantes ficarem, para que eles ficassem calados, né, diante daquela, naquele instante. Aquele gestozinho do dedo na boca, né? O que faz muito isso é jogador de futebol, né, para a torcida. É, é. Agora, veja como é danoso isso, né? Você vê o reflexo disso, inclusive, nas pessoas. E aí, autoridades que provocam, né, esse nível de violência. E é terrível a gente perceber que isso vai se espalhando, né, esse ódio também se espalha cada vez mais, não só, né, presencialmente, mas também por meio da internet. Por isso, 2022 chegando, gente, a gente precisa observar quem, de fato, né, essas falas dos nossos pré-candidatos com relação a ir bater a porta do outro e saber que essas divisões, elas não podem acontecer. E aí fica esse recado também. Olha, mas só... Deixa eu só dar um recadinho aqui para quem está assistindo a gente, já passa a bola para você, que a gente vai mudar de assunto agora, né? A gente já vai passar, vamos virar a chave aqui. Na verdade, Adalberto, eu já iria emendar. É, então, me dá só um instantinho que já já você vai... você emenda, então. Você que está ligado com a gente aqui, ó, daqui a pouquinho tem as notícias do esporte, a gente vai falar de Copa do Nordeste um instantinho só, já já, aqui no nosso Jornal da Difusora Primeira Edição, viu? O pessoal que está no rádio, ele está mandando mensagem para a gente aqui também, viu? Agora aqui no nosso WhatsApp, mandando mensagem, você que está aí no rádio, espalhado em todo o estado do Maranhão. Kate, a gente fala, então, sobre aquele assunto, né, que a gente... Sobre hoje, pela manhã, a ida do senador Everton à região dos cocais, você tem informações lá sobre... A gente trouxe ainda há pouco uma fala em relação a uma ação parlamentar, né, mas também houve uma reunião política lá, é isso? É, as movimentações políticas, né? É claro que a gente sempre fala aqui que o pessoal está botando seus blocos na rua e segue, portanto, então, essas reuniões lá em Caxias. Aconteceu hoje um grande movimento por lá, que foi, na verdade, o senador Everton reunindo lá grandes literanças e fechando um bloco gigantesco na região leste. E a gente tem imagem, se der para colocar, olha aí, ó, bastante gente compondo aí a mesa, essa reunião foi realizada por lá, envolvendo diversos prefeitos, né, reunindo diversos prefeitos, entre eles estava lá o Erlânio, o doutor Júnior Peritoró, o pessoal do Bernardo Mearim, a Dinaí Veloso lá de Timon, tinham prefeitos, ex-prefeitos, deputados estaduais, federais, inclusive vereadores lá na região. E foi discutido exatamente isso, esse plano que ele já vem falando, né, desde o final, desde o ano passado, na metade do ano passado, que é o Projeto Maranhão mais feliz, mas compondo aí essa grande bancada na região leste. Maravilha, vamos para o WhatsApp, dá tempo ainda antes do exposto da gente abraçar quem está assistindo a gente, João Coutinho? Vamos lá, Alberto, aqui um para a Ariane, né, liguei lá no bairro de Fátima, que está escutando a gente, ouvindo também, ouvindo e vendo, né, vocês, aí uns aqui também criticando. Faz parte, não tem problema não, pode mandar. Pode mandar com crítica, não tem problema nenhum, desde que seja de forma respeitosa. Exatamente. Fran Cidal, de Urbano Santos, é que pergunta, pergunta para os deputados, né, quer saber da questão das taxas de conta de luz. A gente vai voltar a falar disso aqui, que a gente estava dando uma geral no Maranhão, falando aos municípios em que houve esse aumento aí no final do ano passado. A Célia do Alto do Farol também, o Vadeilson de Catu na escuta, né, ele mandou aqui, está na escuta também, e aqui o Marcílio do Pingão também está mandando aqui. Acompanha, acompanha. Olha, a doutora Patrícia Canelas, que é urologista, inclusive dizendo... É minha amiga, é minha amiga. É, aí eu estou te dizendo que a mãe usou o meu aqui para mandar recado para a Geisael. Feliz que Geisael voltou para a difusão. Olha, Isabel, como é que é? Ah, vendo como estão as coisas? E tem as fãs do Eduardo Eresteira também, que mandam sempre mensagem, né, nossa, Kate? Exatamente, todo mundo aqui. Aqui cada um tem o seu fã-clube aqui. Alô, Clodoaldo, fazendo aquele quadro da gente, né, um abraço, querido. O fã-clube principal, eu gosto de todo mundo. É, isso é mais importante. Vamos lá, vamos falar de futebol, hoje é segunda-feira, então aqui, você sabe, segunda e sexta, a gente fala de futebol também, para encerrar aqui o nosso Jornal da Difusora. Mas a gente, vamos com as notícias do esporte, então. Vamos lá. Copa do Nordeste, oferecimento, Liliane, faz parte da sua vida. Vital e Starum, internet de verdade. Salve, salve, estamos chegando com as notícias da Copa do Nordeste. Sábado, mais três jogos movimentaram a competição. Pois é, confere aí, então, alguns desses resultados, desses jogos. Na tela, primeiro, os jogos do sábado. Depois a gente falar do jogo do Sampaio, além do jogo do Ceará e Sampaio, olha só o que que rolou. Vamos para os resultados? Na tela para você, o resultado dos jogos de sábado. A bola rolou na Copa do Nordeste, o Botafogo da Paraíba venceu por 1 a 0 a equipe do Atlético de Lagoinhas. O Botafogo, em transmissão aqui da TV Difusora, goleou o Globo, passou por cima, 5 a 0 em cima do Globo. Foi a segunda goleada seguida do Globo, pelo mesmo placar de 5 a 0. A equipe havia perdido no meio da semana para a equipe do Ceará. O Náutico ficou no empate com o Fortaleza, em 2 a 2, num jogão de bola pela Copa do Nordeste. O outro jogo do domingo, você já tem na tela os jogos de domingo, o CRB empatou com o CSA em 1 a 1, e o Floresta meteu 4 a 3 na equipe da Campinense. O Souza ficou no empate com o Sergipe, em 0 a 0, fechando a rodada do domingo. Você ligado com a gente aqui, acompanhando as principais notícias da Copa do Nordeste. Eu tenho um recado para você, hein? Atenção você aí que está acompanhando as principais notícias da Copa do Nordeste. Olha só, se está precisando de um eletrodoméstico novinho, ou então trocar aquele imóvel, precisa aproveitar então as oportunidades que só a Liliane dá para você, hein? Na Liliane você encontra o menor preço à vista do Brasil, além de contar com a facilidade de parcelar no crediário próprio. É isso mesmo, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no Carnê Liliane. Toda a linha de imóveis em até 60 dias para começar a pagar. São 60 dias para você pagar a primeira parcela e não precisa se preocupar. Você pode negociar diretamente com a loja. Outra coisa boa de comprar no Carnê Liliane é que te ajuda a criar uma referência de crédito para outras lojas, não é? Sem falar que não precisa esperar o melhor dia para comprar. Com o Carnê Liliane, todo dia é o melhor dia para comprar. E aí, você está esperando o quê, hein? Corre para a Liliane para aproveitar. Liliane faz parte da sua vida. Vamos lá, vamos ver como é que foi o jogo do Sampaio Correia. A equipe jogou fora de casa com o Ceará e por muito pouco não virou o jogo. Confere aí. A iniciativa do confronto foi dos donos da casa que conseguiram a primeira finalização aos 6 minutos com boa jogada de Michel Macedo, mas a bola passou por cima do travessão. O Sampaio marcava forte, mas sentia dificuldades para entrar na área cearense. Em jogada de velocidade pela esquerda, 19 minutos, o Ceará abriu o placar após a bola desviar na defesa boliviana. Kelvin balançou a rede. Em jogada rápida pela direita e com passes precisos, a bola chegou na área para Heron, que deixou tudo igual. No segundo tempo, as duas equipes buscaram o gol. O Ceará desperdiçou essa chance com Lima batendo para fora. Nesse lance, a tentativa foi de Eric, que tirou do goleiro, mas a zaga evita o gol. O Sampaio quase vira, Gabriel Popó finalizou de dentro da área, o goleiro espalmou, Mateuzinho não conseguiu colocar para o fundo da rede. O tricolor foi para cima e depois de cruzamento de Mateuzinho, o Heron mandou uma bomba no travessão. O Ceará respondeu com uma cabeçada perigosa de Yuri, mas o confronto ficou mesmo no empate. Ceará 1, Sampaio também 1. Então está de parabéns ao nosso elenco. Nós tivemos vários problemas ao longo da semana e conseguimos se postar bem dentro da partida. Frente a um adversário muito difícil, que é o Ceará, mas a gente teve personalidade para marcar e teve personalidade também para poder jogar. Então criamos algumas situações, poderíamos ter saído com a vitória, mas foi um jogo muito franco. E está de parabéns, está de parabéns mais uma vez, que é o time de Guerreiro. Parabéns! A gente veio com muita entrega, muita disposição de fazer um grande jogo, de conseguir a vitória. A gente veio para vencer, mas não conseguimos vencer. Tivemos a oportunidade no final de vencer, não conseguimos vencer, mas a gente leva um ponto muito importante que vai fazer a grande diferença lá no final. A gente sabe que é só o início. Hoje mostramos do que a gente é capaz. Agora é continuar trabalhando com muita humildade, com muito pezinho no chão, que a gente vai conquistar grandes coisas daqui para frente. Nós vamos falar agora de coisa boa, hein? Você já teve problema com a internet? Tentou assistir uma série, usar Instagram, TikTok até trabalhar e aí não conseguiu por conta de uma internet ruim? A Bital Internet chegou para resolver todos os seus problemas. Com suporte 24 horas, o melhor atendimento do mercado e com a internet 100% fibra ótica. São planos incríveis de até 600 mega a partir de R$ 99,00. Confere aí. Ai, é só chuva e esquece a internet daqui, não presta para nada. O que é, hein, minha irmã? Que tu já está estressada? Mulher, a internet daqui desapareceu. Ah, tu está passando esse perrengue porque tu quer. Eu já te falei que a Bital é a tua solução. Vem que eu vou te mostrar mais. A Bital tem a melhor internet da região, meu amor. Ela te acompanha no trabalho, ela te acompanha na hora de tu assistir tua série com o teu boy, minha irmã. E detalhe, ainda tem suporte técnico 24 horas. Então, meu amor, está esperando que entre já em contato? 31 90 611 Bital. A gente volta nos nossos telegenóis com as principais notícias da maior competição do Nordeste. Até mais. Copa do Nordeste, oferecimento Liliane, faz parte da sua vida. Bital e Starum, internet de verdade. Caminhando aqui para o finalzinho do Jornal da Difusora em sua primeira edição, Eduardo Eliseira, o Mourão sinaliza aí que pode disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul? Pois é, Adalberto. Foi uma entrevista que ele deu ainda na semana passada. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele deu uma entrevista falando que deve concorrer a algum cargo. Mas segundo foi apurado aí pelos jornalistas, inclusive lá do Rio Grande do Sul, que esse cargo seria o de senador. Aí, Adalberto, o que me leva a crer é o seguinte. Ele que é vice-presidente do país, deixar de ser vice-presidente do país para concorrer ao cargo de Senado, ele deve estar querendo sair já, porque o presidente Jair Bolsonaro é candidato à presidência. Daí a gente leva à conclusão o seguinte. Ou ele não concorda com o governo que ele faz parte, ou ele não tem o espaço que ele queria ter. Ou então os dois, né? Então, acho que por conta disso ele deve já estar pulando o barco e deve ser candidato ao Senado aí pelo Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, a gente vai chegando aqui... Tem que ser abeninho por conta do tempo, né? Tinha mais coisa para comentar, mas... É verdade. Amanhã a gente completa essas informações para você. Uma ótima tardinha. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa semana.